Música de Abertura 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 Eu acho que é melhor Domination de novo. E pegar as kills, beleza. Começamos com uma double kill aqui. Olha lá. Bonito, né? Beleza, meu time marcou ponto. Tentar dar um stun. Nossa, eu dei uma granada stun ali. Cagadona, mas acertei ainda. Canudo. Oi. Daniels. Oi. Tá. Tô achando minhas partidas. Sabe aquelas partidas que eu fiz aqui em Luka na marenda? O que não? Eu não tô achando ela. Não sei. Fale nas suas últimas partidas. Opa, beleza. Perde. Eles conseguiram fazer o uplink. Isso não é muito bom, né? A gente perdeu ponto. Bosta, ele conseguiu me virar e me matar. Eu tô muito ruim. Tô muito ruim nesse jogo. Opa, dei um assist maroto ali. Opa, o cara do time adversário tocou pra mim, velho. Olha a sorte aí, batendo na cara. Mas eu perdi, né? Faleu com isso. Nossa, tinha um cara atrás, velho. O cara tá camperando na nossa base. Opa. Se fudeu, morreu. Nossa, ninguém tá defendendo, mano. Que time ruim, meu Deus do céu. Beleza, você até descarre. Não, sai. Que viado, conseguiu me matar ainda. Caramba, o seu cadê é bom. Agora não tá muito bom, não. Mas eu ia duvidar, mas o seu cadê é que deve ser uma lixa. Ah, velho. O cara me deu uma bolada. É. O cara me deu uma bolada. O maluco tá chegando por aqui. Ah, ele não marcou. Ainda bem. Então, cadê a corra do canudo? Eu não sei, cara. Bosta, bosta. É muita gente. Se a partida não tá aparecendo ali, então não dá mais pra baixar. Acho que só o canudo que vão baixar. Ele joga direto. É, pode ser. É, mas hoje o canudo jogou na... Eu jogou três aqui? Três. Mas foi ruim, acho que já tem que baixar. Ontem, você nem jogou o comp, né, canudo? Não. Não, não foi um. Ô, louco, maluco, pegou o satélite aqui que era pra eu pegar. Longshot, longshot. Beleza, longshot. Ontem você jogou um canudo. Longshot, outro longshot. Longshot? Não, não foi. Nossa, caraca, que stunts cagado eu adorei agora. Ô, Lima. Que, cara? Vou assistir aqui a... Forte da do... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Opa. Eu tô com o satélite aqui. Na verdade, na verdade, mesmo é uma bola. Nada mais que isso. Botei o satélite. Matei um. Vamos pegar o car package aqui. Beleza, system hack. Olha, eu tô com low profile, que coisa boa. Agora eu não estou em termos de UAV. Beleza, acabou o tempo. Agora vai trocar os lados. Quem foi o último que marcou? Foi a gente. Cara, esse monte de jogo é muito show. Na moral mesmo. Não se parece. Você tem o satélite. Caraca, eu dei uma cagada linda, velho, lindíssima, tacar o Bomberman, aqui, eu não sei porque eu botei esse Scorch Street, mano, na moral, ah, não. Nossa, velho, valeu, opa, double kill, delicious, vem, vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, não vai entrar ninguém aqui, só vem, o cara imortal teve que levar do foguete pra morrer, aê, Aê, menino, é assim que se joga bem, mano, ajudando o time, não vai pegar o Carpackage, não vai pegar, não vai pegar, tô falando, nossa, sou eu que mando essa, peguei Mérciles, mano, Mérciles. Peraí, peraí, jo, coisa bonita, cara, não, isso que ajuda o time, na moral. OU, o satélite caiu. Então era um daquele suando para lá, tinha a faca do caçador. Eu acho que era muito hacker, muito mirar. Não, Pereira, combe. Não, combe, Pereira. Foi um ponto, mas valeu. Ui, 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 ui. Não, combe. Ai, ai. Beleza, acabou. Ganhamos. Chegamos no limite, marcamos 20 pontos. Unamos os caras. E galera, é isso. Eu não estou conseguindo fazer muitos desafios, mas daqui a pouco a gente já vai ter a fibra de carbono e a gold. Aí a gente vai poder botar tetman e perks. O que vai ajudar demais e a gente já vai conseguir fazer, tipo, quase todos os desafios. O longshot vai ser um pouquinho difícil porque essa arma é bem difícil de pegar longshot. Ele não vai vir. Não, não foi não. Então é isso aí galera. Valeu. Falou, obrigado por assistir. De novo vídeo.